Então explica pra gente como que é o uso do tarot. Quais são as ferramentas que você usa, as ferramentas e as reflexões sociais do tarot. E mais do que isso, quero lembrar também que a gente pediu tanto no Twitter, as perguntas… O Vitor colocou caixinha nos stories dele, eu coloquei no meu. Além da galera que tá aqui no chat. Você pode explicar pra gente? Sim, gente. Vamos lá, então. É… vou tentar ser breve, tá? É difícil pra mim, porque eu sou muito apaixonada por tarot. Então, quando a gente entra nesse assunto, mexe com as minhas emoções. É… mas o tarot é essa referência que a gente tem do principal baralho oracular. Quando a gente fala do tarot, a gente tá falando de diversas coisas, né? Estamos falando de simbolismo, de aspectos divinatórios. Mas nós estamos falando também da história do papel. De quando foi que foram impressos os primeiros baralhos. E é muito interessante essa história. O tarot, ele surge primeiro como um presente, como as pessoas davam umas pras outras. Uau! Eram obras de arte. Você pintar 78 cartas e presentear alguém com isso. E aí, quando ele começa a ir pros jogos, pras festas e chega nas mãos das cartomantes, é que ele se torna essa ferramenta que a gente tem hoje. Ah, ok. Então, o tarot, pra mim, hoje, ele vai abarcar muitas coisas, né? Quando a gente fala do tarot, a gente tá falando de um reconhecimento de um movimento artístico. Os tarots, eles têm diferentes formas de expressar a arte do seu tempo. A gente tá falando também de uma questão da sociedade. O que a sociedade tá retratando nas suas obras, na sua maneira de ver o mundo através das cartas. E a gente também tá falando de espiritualidade, da maneira que a gente tem de se conectar com nós mesmos, com o nosso inconsciente, que as cartas vão representar pra gente. Pra mim, é mais ou menos por aí que o tarot circula. Gente, e é a partir de quando que começou-se a usar pra responder perguntas? Que, de repente, eu jogo, eu tenho uma questão do amor. Tem muita gente no chat perguntando coisa de trabalho. A partir de que momento isso começou a entrar na nossa cultura? Olha, Vitor, eu vou dizer que o que a gente tem mais de registros ali é a partir de 1700, mais ou menos. Que ele tá mais presente nisso. E os registros que a gente tem, principalmente dessa época, são de uma mulher, uma geminiana, chamada Lenormand. A Lenormand foi a primeira mulher que começou a trazer o baralho, né? Como uma forma de ler cartas e ela lia pra realeza. Ela leu pra Napoleão, ela era muito amiga da esposa do Napoleão Bonaparte. E ela escrevia essas histórias porque ela era uma fofoqueira. Ela gostava de fazer as suas publicações e colocar todas as histórias que ela lia nas cartas no mundo. O que aconteceu com a memória dessa mulher? Pra muitas pessoas, ela foi desqualificada e tida como uma mentirosa, né? Uma charlatã que inventava histórias. Mas ela ficou marcada como uma das cartomantes mais importantes do mundo. E, inclusive, até hoje, o túmulo dela, o lugar onde ela foi enterrada, é usado pra um lugar de fazer pedidos. As pessoas levam flores, levam velas e fazem pedidos pra ela. E fica onde? Já passa o endereço já que a gente... Ah, de repente, né? Pois é, quero ir também. Não fui ainda. E onde é? Que país? É na França. É na França. É na França, sim. Ela é uma mademoiselle, Norman. Ai, que coisa linda. E tem algum lugar do mundo que você sabe que, sei lá, o tarot é mais popular? Utiliza mais o tarot? Não, na verdade, essa é uma história bem interessante. Porque em muitas cidades que tem a marca do tarot, ele foi apagado, assim, com o tempo, né? Então, o tarot foi muito importante em Marcélia. Tanto é que muita gente fala do tarot de Marcélia, um dos tarots mais importantes do mundo. Porque lá teve uma expansão gráfica e foram impressos muitos baralhos lá. Só que hoje você vai em Marcélia e é uma cidade totalmente católica que não permite, assim, esse contato das pessoas com as cartas. Em algumas regiões da Itália também foi muito importante na história. Mas isso foi sendo colocado junto com a bruxaria, né? E como toda essa cultura patriarcal que veio diminuindo o conhecimento das mulheres. E foram as mulheres, principalmente, que fizeram a cartomancia. E com isso, assim, muitos lugares que são importantes na história tiveram isso tirado, assim, como se nunca tivesse acontecido. Sua dúvida, Caê? Ai, tenho muitas. Mas acho que uma coisa que a gente ficou até se perguntando naquele dia... Como que funciona essa história da energia? Eu, pra eu tirar uma carta pra alguém, sei lá, alguém do chat vai pedir. Pra eu tirar essa carta, impacta a energia da pessoa? Não? Como que funciona isso? Do intermediário, você diz? É, pra intermediar essa... pra tirar a carta. Isso é complexo. Eu acho que as pessoas veem de maneiras diferentes dentro da própria cartomancia, né? Algumas pessoas vão pra um lado totalmente do estudo e da racionalidade. Outras pessoas vão pra um lado bastante intuitivo. Eu fico meio que no meio do caminho disso, assim. E, assim, agora a gente tá falando dessa energia à distância, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai tirar cartas pessoalmente, pra mim, tudo que a gente faz representa... Na hora de tirar as cartas, representa também a maneira que eu ajo na minha vida. Uau! Então, se eu sou uma pessoa que fico olhando bastante tempo e tiro com cuidado, provavelmente eu sou assim na minha vida também. Se eu sou uma pessoa que fica organizando o baralho o tempo todo, isso também fala algo sobre mim. Se eu chego e mexo e abro as cartas rapidamente, tudo isso, a nossa forma de agir, ela vai se revelar na hora de tirar as cartas, como ela se revela em todos os outros âmbitos da nossa vida, assim. E pra gente fazer esse contato, essa comunicação, assim, à distância, que hoje é muito comum, né? Eu tiro muitas cartas à distância. A maioria, né, das pessoas que tiram cartas tiram bastante à distância. Eu sempre falo, assim, que é uma questão de conexão e de compromisso que eu firmo naquele momento, né? Então, agora eu tô aqui, eu sou um canal de respostas e eu vou trazer pra quem está me perguntando, né? Aquilo que o baralho me ia apresentar como solução. Claro que esse canal, sendo um canal, isso sempre vai passar pela minha visão de mundo, pela minha interpretação, pelo meu conhecimento de mundo, pela minha linguagem, as palavras que eu utilizo pra falar. Então, tudo isso vai estar presente na hora da gente tirar as cartas também. Ai, e eu queria muito que você respondesse uma coisa, porque tem gente… Tem gente? É Xongã? Assim. Não, mas é porque tem muita gente que acha… Faz uma ligação entre a astrologia e a cartomancia de uma maneira, assim, como se fosse um balaio onde as duas coisas se encontram. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que entende muito de astrologia, trabalho com isso há muitos anos, mas eu não entendo de tarô, entendeu? Assim, se eu falar quantas vezes alguém já abriu tarô pra mim, foram pouquíssimas. Não por eu desacreditar, e sim porque não… A vida não… É, não, e não tá no meu dia a dia, porque tem gente que abre pra tudo. Tem gente que abre pra tudo. Assim, ah, eu vou fazer uma entrevista, eu vou entrar num espaço. Mas, qual é a ligação entre a astrologia e a cartomancia e o tarô? Onde que se encontram? Tá. O jeito que eu mais gosto de definir isso é como se a gente fosse estudar uma língua nova. Eu tenho o inglês e o francês. Algumas palavras dessa língua vão se assemelhar. Legal. Algumas vão nos ajudar a conectar com a outra. Então, de repente, eu entendo uma e isso me facilita no entendimento da outra. Mas se eu tentar encaixar tudo, a construção de frase não é a mesma. A maneira que eu leio um texto ou que eu conjugo um verbo não é o mesmo. Então, eu enxergo tarô e astrologia dessa forma. Como duas linguagens diferentes. É verdade que se eu aprender uma, isso pode me ajudar a entender um pouco mais sobre a outra. Mas elas não se encaixam perfeitamente. As palavras não vão corresponder da mesma forma. E são duas línguas diferentes. No fim das contas, a gente vai formar frases totalmente diferentes em uma e na outra. Legal. Que explicação maravilhosa. Maravilhosa. E como que funciona essa interpretação das cartas? Cada baralho tem uma interpretação? Cada pessoa que lê tem... Como que funciona? Se eu for começar agora, por exemplo, a querer fazer a leitura do tarô. Quando eu falo em tarô, eu estou falando de uma estrutura específica. Oráculos, eu posso ter vários. Então, eu tenho um conjunto de cartas aqui. E aí, para cada carta, eu tenho uma resposta que eu pego e leio num livro ali. Agora, essa estrutura do tarô, ela é a mesma desde 1400. São 22 arcanas maiores. Cada uma delas nomeadas e numeradas. 56 arcanas menores. O que vai mudando ao longo do tempo? Essa interpretação que passa pelo social, pelo artístico. Então, a gente vai acrescentando novos significados conforme o mundo que a gente vive, o que é importante para nós. Então, isso a gente vai acrescentando. Mas essa é a parte que eu acho muito legal também de aprender tarô. Se eu sei ler um tarô, eu sei ler qualquer tarô. E qual foi a experiência de você, junto com a sua companheira, fazer esse tarô específico? Desenhar seu próprio tarô? É... É incrível, assim, né? A gente se conheceu no processo fazendo esse baralho, assim. E é maravilhoso como ele... A sua companheira é sua esposa? É. Ah! Vocês tinham sacado isso? Ela já falou, já, uma vez. Eu achei que eram pessoas diferentes. Achei que era uma pessoa que fez o tarô e uma pessoa é sua esposa. E a outra pessoa é sua esposa. E não, sua esposa é Elisa. É Elisa. E vocês se conheceram no desenvolver do tarô? Sim. Ai, quero saber mais. Até vou largar aqui meu tablet. Sim, você tá vendo? Porque eu adoro um reality de relacionamento. A gente entra nesse ponto. É... E o clima dela, pessoal. Bom, a gente se conheceu. Eu, começando como cartomante, começando a abrir cartas. E a Elisa, ela é uma artista, assim, incrível e muito intuitiva. Então, ela não curte, por exemplo, comunicar, como eu curto aqui. Ela não curte pegar e fazer uma leitura de cartas. O negócio dela é visualizar a imagem e colocar em imagem. Traduzir em imagem. E a gente foi estudando esse baralho tradicional e percebemos isso, né? Essa falta da representação da história das mulheres. E pensando, assim, em comunidades de mulheres, em relacionamentos lésbicos, era esse o objetivo desse tarô. É retratar todas aquelas imagens que a gente via como o imperador, o eremita. Como é isso na nossa vida? Né? Não só das mulheres, mas de mulheres hoje no Brasil. De mulheres da América Latina, né? Como que a gente vai enxergar isso hoje? Então, a proposta desse baralho é isso, assim. É que a gente se veja mais nessas cartas. Que a gente possa olhar pra elas e identificar muito mais do que uma imagem que representava algo lá, né? Em 1400. A gente quer se olhar no baralho e se ver hoje. Pensar na nossa comunidade, nas nossas pessoas, nos nossos relacionamentos refletidos nessas cartas. Só tem mulheres? Sim. É um baralho, assim, focado em mulheres e relações entre mulheres, assim. É esse o objetivo. Que delícia. E tem como quem tá assistindo a gente, por exemplo, consegue comprar esse tarô? Levar pra casa? Sim. Sim, por favor, deixa eu fazer o meu merchan. Com certeza. Câmera 5, toda sua. Gente, nossos baralhos, a gente não tem só esse, a gente tem alguns baralhos e eles são vendidos no nosotras.com.br. E eu trouxe para os meus hosts hoje, os baralhos. Ah, mentira. Ah, mentira. A Elisa já tá ali no chatinho de presente? Aham. Não pra vender, né? Ela monta uma banquinha. E você trouxe e não trouxe? Trouxe o taninho? Não, é porque a gente chegou, né? Eu cheguei meio em cima da hora e daí eu deixei ali, ó, os pacotinhos. Ai, eu vou pedir uma produção pra fazer pra gente. Ai, que lindo. É, vou... E aí... Ah, eu acho que enquanto a gente... Ai, a gente pode fazer um unboxing. Não, calma, a gente vai fazer um unboxing. Faz um unboxing já. Porque eu já ia mexer no seu pra ver, né? Obrigado, amiga. Obrigada. Ai, aqui, ó. Ai, que lindo. Obrigado. Obrigada, amor. Olha, nosotras tarô. Obrigado. Eu vou abrir aqui, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Isso, vamos todo mundo mostrar as nossas câmeras fechadas. Olha, gente, que lindo. Ai, gente, vocês estão lindos. Eu vou abrir mesmo, quero ver as cartas. Olha que lindo, ó. Tem que fazer igual a blogueira, ó. Gente, tá focando. Ó, nosotras tarô. Gente, eu queria exaltar essa imagem da capa aqui, já. Essa é a sacerdotisa. Olha, que coisa mais linda. Linda demais. E eu sempre gosto de pensar nesse baralho, né? E quando eu falo que é um baralho só representando essas comunidades de mulheres, sempre gosto de reforçar que o Nosotras, ele abre portas, né? Pra uma série de outras narrativas que a gente pode trazer pro baralho. A gente não precisa continuar repetindo a narrativa que nos contaram. A gente pode usar o baralho como uma forma de contar outras histórias, que são as histórias que a gente vive hoje. E aí, aqui vem o que que é essa parte? Esse é o livreto, é a parte que eu escrevi o significado de cada carta pra você poder tirar em casa. Então, tem algumas sugestões de tiragens, né? Algumas formas de você começar a abrir. Eu posso fazer isso a partir de amanhã? Hoje, querida. Hoje. Acabando aqui, ó. Eu posso fazer. Super. Tá. Legal. Ai, que tudo. Tô feliz. Ai, que lindo. Amei esse presente. Olha, gente, que lindo. Deixa eu perguntar. Qualquer pessoa pode tirar tarô? Qualquer pessoa pode tirar tarô. Qualquer pessoa. Aham. Quando você faz parte de alguns grupos religiosos, espirituais, por exemplo, tem alguns terreiros que indicam que a pessoa só atire naquele espaço, assim, né? Mas aí, não é pelo tarô. É pela orientação espiritual e pelo acolhimento que a pessoa, em desenvolvimento dentro de um terreiro, pode ter de acolhimento espiritual pra poder tirar as cartas com mais segurança, se aquela for, né? A linha que ela segue. Gente, é uma carta mais linda. Assim, eu já amei essa carta aqui, que tem a Paula de um lado. Cadê o meu zoomzinho? E tem a... A nossa artista, Elisa do outro. Eu e a Elisa. E a Elisa aqui, ó. Maravilha. Mentira. Verdade. Gente, como chama essa carta que tem você e ela? Não, é uma carta de apresentação. Ah, entende. É tipo Coringa. É. A qualquer momento, você saca ela, entendeu? Paula. É, eu tô lendo o tarô. Não gostei do que o tarô me mostrou. Eu venho, lanço a carta que tem o seu rosto e acabou. E acabou, e é isso. Esteja preso. É quebrante. Elisa, você arrasou tanto. Eu sei que vocês já fizeram isso na vossa casa, que é você escolher... Você amplia, né? Você ampliou umas cartas e fez uns quadros, né? Sim. Já quero. Essa eu tenho bem grandona, inclusive, no meu escritório. Olha que linda. Ó, só pra gente terminar essa publi, você vê que do nada você ganhou uma publizona na TV. Ai, não tava esperando. Mas ó, só pra terminar, eu vou mostrar aqui, pra você ter uma ideia, que todas as cartas são feitas, as ilustrações são colagens. Uau. Né? Sim. Essa técnica pra... Dessa arte. Então, assim, quando você olha, são todas colagens maravilhosas. Maravilhosas. Ai, posso falar uma coisinha sobre isso? Pode, exato. Porque eu tava pensando no caminho pra cá, né? Sobre essa técnica da colagem. Todas essas mulheres que a gente vê nessas cartas, elas existiram. Elas foram pessoas que passaram por essa terra, né? Então, pensar nelas não como ilustrações, mas como pessoas que estiveram aqui, encarnadas, tiraram uma foto. Energias reais, né? E hoje elas foram transformadas do contexto que elas estavam nessa carta, elas ganham uma nova vida, sabe? Eu acho isso muito lindo. Que legal, Vitor. Acho que o povo quer hablar. Eu acho que o povo quer tirar tarot. O povo só quer hablar, né? É isso. Mas eu me identifico também, entendeu? O Caê tem perguntas do... Da onde que são essas perguntas, diretor, que o Caê tem? Do chat, do Instagram. Uma boa seleção. Sabe de se são chonks que eu quero saber? São chonks mandando perguntas. Será que a gente, antes de começar... Porque é isso. A gente pediu pra vocês mandarem dúvidas, exatamente pra gente poder ter essa resposta através das cartas. Mas será que antes a gente já não abre os trabalhos? Pode sim, mas eu acho que é o geochat, não é? Ou você quer tirar uma cartinha pra você? Eu quero. Ah, tá aqui, né? A gente acabou de falar que foram poucas vezes que abriram o tarot pra ele. E aí eu tô aqui assim, ó. Tô muito apaixonado. Mas eu queria antes, antes mesmo de abrir pra mim. Eu queria que você tirasse uma carta ou três, como você achar melhor, pro Pra Variar. Porque a gente já passou uma semana. Ah, tá bom. Pra essa próxima semana? Pode ser. Exatamente. Pra saber como é que tá a energia dessa semana aqui pra gente. Entendeu? O que a gente pode esperar dos programas dessa semana. Perfeito. A miga escreveu assim, a Xangani se apaixonando pelo tarot ao vivo. Tô mesmo. Tô aqui embaralhando aqui, como se eu soubesse o que eu tô fazendo. É, a Xangani que vai abrir agora, gente. Não, miga, não. Não tô pronta. Não, é… São três cartas? É, não. Eu vou… Pensei em puxar uma. Pra gente pegar a energia da semana. Boa. Vamos lá. Olha a trilha dela. Olha a trilha dela. Ai, obrigada, gente, pela trilha. É uma trilha, já traz um suspense. Ok. Ai, eu amo essa carta. Olha aí. Eu amo essa carta. É o set de paus. E o que essa carta nos traz, Paula? Sempre que a gente vê uma carta de paus, ela tá falando de bastante energia. São cartas de vitalidade. E são cartas que vão nos falar desse elemento fogo. Então, é muita discussão, muita conversa, muita ativação de diversos assuntos. O set de paus é uma carta que nos traz muito movimento. E, de novo, opiniões contrastantes, viu? Isso daqui tá aparecendo no Pra Variar toda semana. A gente tira uma carta aqui. Não para de aparecer essa maneira da gente estar sempre em construção através da discordância, através dos pontos de vista contrários. Muito lindo. Olha, já começamos hoje assim, né? Falando da virada cultural, da descentralização. Você vê, garota. E aí E aí E aí Obrigado.